Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série de Underground 2 aqui no canal. Seguimos aqui com o nosso carro Honda Civic, que ainda não está nem um pouco tonado, ainda está longe do ideal. E a gente precisa agora, nesse momento, liberar grana e liberar acessórios para poder upar o nosso carro, beleza? Já estamos aqui com a nossa corrida. A gente vai fazer uma corrida de circuito, valendo 300 pratas. Mas ainda não é a corrida de patrocínio, tá? Mas vamos começar aqui. Só a gente se concentrar aqui no começo da corrida. Os caras já saíram queimando tudo aqui. Provavelmente a gente vai conseguir passar eles nas curvas, tá? Que o nosso carro é reto, o nosso carro é muito perto do mundo. Nós vamos indo aqui, tem que cuidar com o tráfego. Lembrando que estamos jogando no modo difícil. Conseguimos passar aqui. Não é para ser uma corrida tão difícil, é só a gente não se perder aqui. Os caras vêm, hein? Vamos fazer um drift aqui para poder... Às vezes a gente vai ter que jogar na maldade também, igual os caras fazem com a gente. É justo, né? Cuidar com a curva. Tá bem concentrado aqui, porque senão a gente fica para trás, os caras chegam. Já abrimos um bom tempo aqui já, uma diferença boa. Assim, é diferença boa, mas se a gente bater ou rodar, os caras chegam. Dois segundos não é nada em uma corrida, né? A gente só fica mesmo confortável a partir de cinco segundos para frente, né? O fato aqui é não errar. A gente não pode errar. Só correr com cuidado aqui que a gente chega no... E é engraçado que a gente não consegue abrir mais de dois segundos, né? Quase... Por mais que a gente faça tudo certinho... A distância fica em... 1.40... 1.60... A gente abriu até por dois segundos. Vou ter que usar o aumento aqui no tempo, né? Para a gente não vacilar. Tá lá. Conseguimos aí... Tem um pó aqui. Mais... Mais... Trezentas granas. Trezentas pratas. Vamos salvar aqui. Liberamos algumas coisas aqui. Beleza, é... É essa a ideia, né? Essa a proposta. A gente está com dois mil duzentos. Vamos tentar chegar aí pelo menos a uns sete mil. Ok. Coisas disponíveis. Beleza, tem um monte de coisa aberta já. Vamos a outra corrida aqui. Os caras saem queimando mesmo. O cara jogando sujo aqui. Cortar caminho. O cara ficou, hein? Vacilão. Vacilão demais. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar 20%. Vamos... Vamos para cima. De novo, né? Não conseguindo abrir mais do que um segundo, né? Um ponto dois. Um ponto oito agora. Cortamos o caminho. Uma curva bem fechada para a esquerda aqui em frente. Fazer com calma. O tempo... O nosso tempo aqui... A margem de erro é muito baixa, pessoal. A gente não pode... Os caras chegam mesmo, mano. Chega nessa... 50% para cima. E aí a dificuldade aumenta com o tráfego contra a mão. Mas vamos voltar aqui, cara. Vamos entrar para a nossa... Vamos aqui para a nossa pista para não vacilar, né? Fazer com calma aqui. Já estou pegando um pouco mais da mãe do carro. Do tempo de aceleração. Já estou batendo um pouco menos aqui. Mas o carro ainda está um pouco lento, né? Abrimos ali... Não conseguimos abrir mais de dois segundos com os caras. Por isso tem que ter muito cuidado para não bater. É uma vacilada... E os caras chegam. A gente tem o nosso nitro aqui. Vou deixar para a final. Uma curva fechada para a direita. Boa. Esquerda. Boa. Agora dá para os oníteos. Apertado, apertado. Deu boa. Essa vai valer um pouco mais por conta de patrocínio. Essa corrida aqui. 850 já de grande. Muito bom. Vamos voltar ao modo de exploração. Beleza. Fazer aquela nossa comemoração padrão. Zerinho. Já vamos para a próxima. Aqui é uma corrida de circuito. Ela é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas vale 300 pratas também. Ah não. Essa não é a corrida de circuito. Eu me confundi. Porque tem uma corrida que é circuito mesmo. Tem uma corrida que a gente vai fazer em breve. Que é uma corrida de circuito de pista. O cara fechando mesmo. Tem que jogar sujo aqui. Ficar. Bem feio. A gente consegue pegar o cara assim. É só não vacilar. O esquema do jogo aqui é fazer as curvas com muito cuidado. E cuidar com o tráfego. Se a gente bate com o carro, não já não. Passamos aqui. Fica na poeira aí, meu amigo. Uma curva aqui para a esquerda. Como eu falei, já peguei bem o tempo do carro. Então, vou colocar o caminho aqui e aproveitar. Já que o mapa dá essa possibilidade. Mais um aqui. Vou achar. Já abrimos um pouco mais aqui. Mas não dá para vacilar, tá? Melhor ir com pouca velocidade. Não bater do que bater e ficar. Provavelmente os caras estão batendo lá. A gente vai abrir aqui. Já mais de 5 segundos é nossa, tá? Só não vacilar mesmo. Como eu falei, eu já peguei a manha do carro aqui. Já peguei um pouco da mão. Até é ruim trocar o carro agora. Que a gente está abrindo coisas, né? Tem que aproveitar esse embalo. Conseguir mais opcionais para o carro. Conseguir grana. Conforme a gente vai evoluindo, o pagamento vai aumentando. Cortar de novo aqui. O jogo nos fornece essa opção. Vamos usar o micro. Está na mão, né? Já praticamente é nossa. É uma graça aqui. Mais 300 pratas para o nosso banco. E agora sim a gente vai para a corrida aqui de circuito, né? Vamos começar aqui. Vamos achar ela. Esse é um circuito um pouco diferente daquilo que está acostumado. Paga 1.100 pratas. Muito bom. E a gente já dá sequência aqui. É uma corrida bem diferente daquilo que a gente já está acostumado, tá? É uma corrida em circuito mesmo. Tem até um filminho aí que a gente está invadindo uma propriedade privada. E é para fazer corridas não oficiais, vamos dizer assim, tá? A gente invade aqui. Tem até um filminho, uma animação. Vamos lá. Aqui a gente tem seis oponentes, né? Geralmente a gente trabalha com quatro. Os caras são enchidos. O que eu gosto aqui é ter calma. Esperar o erro e tentar achar as brechas aqui. Como a pista é um pouquinho mais larga, né? A gente não corre o risco de bater em um carro. É só cuidar com os limites da pista e já era. A gente já está segura. Vamos em busca da vitória. Vamos em busca do cara ali na frente. Peguei a mãe de fazer aqui já. Não precisa tirar o corró. Olha só. Não precisa tirar o pé do acelerador. Tá vendo? Fazendo um talo aqui. Já era. Agora é só manter. E... E... O cara tá na bota, menos de um segundo, hein? É só não vacilar, é só não vacilar que... Que nossa. A gente abriu, mas não abriu, né? Porque os caras tão lá em cima ali. Ok, erro. Mais uma cutscene de filme. Também vou falando um pouco aqui, aproveitando o final da corrida, pra gente não deixar o vídeo tão extenso, né? Tão longo. Vou usar um nip aqui. Que agora é o momento de levantar grana. Agora é o momento de abrir mais 1.100 pratas, muito bom, muito bom esse pagamento. Realmente a gente agora tem novos adversários, novos desafios, né? A partir do momento que a gente abre essa corrida. Falando um pouco mais sobre a série aqui, eu vou tentar dar uma otimizada, porque senão a gente vai só ficar trazendo o Honda Civic, tá? E queremos trazer outros carros, tá? Então eu vou ver se consigo otimizar aqui offline mesmo, correndo um pouquinho, pra trazer pro próximo episódio trazer novidades, tá? Então, aguardem aí que a gente vai ter que jogar um pouco por fora, porque senão vai ficar muito longo os vídeos e a gente vai ficar só fazendo a mesma coisa. Novos inventários aqui, beleza, conseguimos o nosso objetivo que é abrir inventários, né? E eu vou trazer já no próximo episódio já um pouco mais de adaptação de carro, talvez trazer a tonagem do 206, vamos ver o que a série vai nos ajudar aí. Tem uma grana ali, é isso? 50 pratos, é ali, ó, vamos buscar ali, 50 pratos que eu tô colocando ali e trazer coisas novas, beleza, galera? Tamo junto, deixa aquele like pra ajudar o canal, compartilha aí com os brothers, e tamo junto aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.